O que é que é? Aí já grava pra ter problemas Se você quiser ir lá gravar perto o barulho dele Ou você já consegue sentir daqui? O que é que é? Eu sou da parte das instalações Quem manda é aquela garotinha lá A engenheira Eu fico na parte das instalações Só ela que manda Só dou essa ajuda elétrica E outras obras também Mas ela que manda Eu sou da parte das instalações Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.